Do alto, dava para ver as nuvens negras. Leane mora bem ao lado da fábrica e ficou assustada quando avistou o incêndio. O fogo iniciou por volta das 7 horas da manhã, nesta fábrica de salgadinhos, localizada na rua Santa Catarina, no bairro Colônia Terra Nova. Equipes do corpo de bombeiros se deslocaram para o local, para conter as chamas. Moradores que residem próximo à fábrica onde pegou fogo tiveram que sair correndo de suas casas com medo do fogo se propagar e também da fumaça tóxica. De acordo com a equipe do corpo de bombeiros, as chamas levaram mais de duas horas para serem controladas. Dá para ver as rachaduras que ocorreram devido à temperatura do incêndio, como algumas outras áreas que estão chamuscadas da empresa. Porém, não foi pela chama, mas pelo calor interno. Inclusive, por precaução também, a residência ao lado, nós fizemos isolamento, estou acionado à defesa civil para fazer as orientações e devidas deliberações. Em nota, o corpo de bombeiros informou que, ao todo, 11 viaturas e 44 militares atuaram no difícil trabalho para controlar o fogo. E, felizmente, não houve vítimas. Graças a Deus, deu para os vizinhos saírem, não tinha ninguém na empresa, então não tivemos nenhuma vítima do ocorrido.